3 Nossa, que idiota, Laura Oi, Luísa! Tudo! Então, Laura, agora vai ser o tema do vídeo hoje Então, Luísa, o tema do vídeo hoje vai... Para de minitófilo Então, o tema do vídeo hoje vai ser sobre... Aproveitando que dia 28 de julho é nosso aniversário O tema do vídeo hoje vai ser sobre exatamente isso Os aniversários, os presentes, as falsianes, as tretas E tudo envolvido numa história bem louca que a gente vai contar aqui Nossa! Empolgante! Bem louco! Bem louco! Então, roda a vinheta, Robertão! Então, gente, tudo começa um mês antes Tudo começa um mês antes, né? Cara, tudo começa um mês antes A pessoa já aposta 30 dias para o seu aniversário Então, tudo começa um mês antes com aquelas mencionadas no pietre Amiga, falta um mês Amiga, eu tô louca, falta um mês pra aquela festa super fome Super badalada, cheia de voz e imagina, vai Super descolada Ah, e também a gente não pode esquecer daquelas típicas ameaças de fotos feia no Facebook Aquelas de 2010, sabe? Que tu tá com aquela foto com aquele cabelo de cuia De pinico E com o aparelho no dente Feia, feia Indo olhando pro lado, né? E com a legenda, tipo assim BFF Forever and ever Ah! Foi o cuia Cara, maldita fase, né? Não, e aquelas mencionadas no Facebook Tu fica tipo assim Nossa, a Falciane Tá me dando o seu aniversário Ah, sim Ela fala assim Beijo, amiga, te amo Só pra ir na minha festa, né? Só pra ir na minha festa Ai, não, isso é pior, né? Tu vai laver a pessoa tinha um ano inteiro Daí no dia do teu aniversário O que que ela faz? Ai, eu te amo Parabéns pra você Muitas felicidades Que todos os seus sonhos se realizem E olha o que ela queria Tá fazendo você Ai, meu Deus O engraçado é que A pessoa tá lá A amiga da pessoa E ela Não, às vezes é só a guria, né? Gente, falta um mês pra aniversário Gente, falta uma semana Gente, falta um dia Se vocês não me desejarem parabéns Eu juro que eu vou me matar Praticamente isso está subentendido Nos tweets da pessoa E é a própria carência Então, amiga Fica na sua, assim, ó Todo mundo sabe Que vai ser o seu aniversário amanhã Não precisa ficar dizendo É feio Vocês se lembram? Não, porque vocês se lembram Do MSN Quando a gente colocava, tipo assim, ó Eu colocava Eu colocava, tá? Luísa Dois dias Com aquela coisinha, assim Com aquelas coisinhas de De coisa de aniversário Não, e quando tinha alguma amiga sua No... Contigo no... No quarto e tal Daí tu ficava, tipo assim, ó É, por exemplo Tava nós duas A gente era amiguinha Na BFF na época, né Daí eu botava Laura e Luísa At home Saudades Saudades Entendedores E eu entender Ai, aquela boca Daí finalmente Chega o tão certo dia Do aniversário da menina Daquela menina Top Top E ela fala pros amigos Ai, hoje vai ser top Ai chega pra aquelas pessoas Ai tu fica, tipo Cara Ela não me convidou Ela convidou até o fulaninho nerd Ela não me convidou, cara Tá acontecendo alguma coisa Ai tu fica triste Porque tu não vai naquela festa top Que tu acha que era a badalada É Que é o máximo Tipo, vai parar o mundo Só que na verdade É um verdadeiro lixo, né? É, porque sim, cara Porque, tipo Ela fala que vai ser top Então vai ser top Uh, baladona Mas ela esqueceu De comentar Que a avó dela Vai estar roncando Na cadeira de balanço Ali atrás dela Enquanto rola Vai estar vapando só Opa Tem futebol? E o tio, e o tio Cara, eu ia falar a mesma coisa É, aquele aniversário lá Do churrasco, hein? Oh, delícia Luísa Ai, desculpa Cara, não, sério Nois é incrível, velho Nois faria mesmo Porque, olha só Eu penso numa coisa Ela pensa na mesma coisa que eu Aí você fala, né? Parabéns pra você Passou Firmeza Mas ele tá pronto pra A nossa começa Com quem será? Só ela tá cantando Com quem será? Nem, nem, nem Nenhuma pessoa Só a vez Com quem será? Nena, vai casar Vai Vai depender Vai depender Vai depender Essa hora Tá todo mundo cantando Mas aí só deixam ela falar Vai depender Se o Aristévalo Vai querer Quem é Aristévalo, gente? Que nome bonito, hein? Gostei, gostei E agora? Quem é Aristévalo? O cara que a menina Tava afim A menina faz assim, ó Tá E da hora de comer o bolo, gente? Tem aquele tio Um pouco acima do peso Um pouco Cara, ele já comeu Todo o salgadinho da festa Já comeu todos os docinhos E já comeu até o sofá da sala Se bobear E ele quer um pedacinho do bolo Ele quer um pedacinho do bolo Não, eu não sei como cabe ele Como cabe ele? Ele quer um pedacinho do bolo Ele quer um pedacinho do bolo Para Ele quer um pedacinho do bolo Para, porra Para de comer Ai, vamos tirar Que essa cadeira tá madeira, amor Uma história impressionante NANANANANANANANANANANANANANANANAR disks Nhenhenhen 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 Nhenhen Mas essa menina tem um talento nato Gente que linda Essa menina tem uma voz Meu Deus Que letra criativa Que letra criativa Que letra criativa Nhenhenhen 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 Então daí vai começando a animar Vai chegando as amigas, vai chegando os boys Vai chegando os gatinhos Sai um pouco daquela faixa etária 50 anos Assim meio de escorama E daí tu já bota aquela musiquinha contemporânea Tipo I gotta feel it Nossa Não, não Essa música não pode faltar nas festinhas Marcou as baladinhas? Não Gente, era só aquela música Marcou, marcou, cara E aquela 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 do In a beautiful girl Cara, esse Meu Deus, cara Pô, bateu, bateu Pô, cara, deu uma Como é que é o nome? Deja vu, velho Deja vu Deja vu Deja vu Deja voltei E também Para aquelas musiquinhas aí Tipo, começam a descer um pouco a luz Coloca aquelas Aquelas coisas de baladinhas, sabe? Que tipo Essa aqui Mostra aí, Roberta Pra que as pessoas entenderem Todo mundo vai entender Porque tudo tem uma vez Aquelas bolas que tipo São de bolinhas São de bolinhas Não é um efeito especial Aquelas verdes, amarelas, vermelhas Aqui, você sabe que era vermelha? Pô Plural vermelha E aí vai aquele clima de balada Aí a gente vai ver o boy chegando Ai, não Aquele gelo seco Nossa, gelo seco, cara Gelo seco, velho Nossa, gelo seco Nossa, gelo seco Não vai ser aquele ar Pô Eu odeio, cara Eu odeio gelo seco Cara, eu odeio gelo seco Eu odeio, não amo gelo seco Eu odeio, cara Eu odeio, cara Voltando aqui Aí o boy tá dançando lá contigo Tipo Oi Hoje eu pego Hoje eu pego É hoje É hoje É hoje Vai, Ludmilla É hoje É hoje Aí a gente começa aquele clima Tipo Eu sei que é o boy Não, daí chega Não, aí chega aquela tia Não, aí chega aquela tia De 50 anos, entrosa Tipo Descendo até o chão, né? Descendo até o chão, não Música do Baby, tipo Oi Oi tia Oi tia Música do Baby, descendo até o chão Oi Ai não, aí pra piorar ela ainda começa a falar Nossa No meu tempo essas músicas não eram assim, eletrônicas Elas eram lançáveis, não eram assim Que é Que é Tuts, 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 Tuts Gente, como vocês lançam isso? Assim? Como um robô Como assim Tuts, 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 Tuts E ontem mesmo eu tava junto com o Krautio Gente, o que que é aquilo? É... Pornografia de funk Gente, fiquei apavorada Pode isso, Arnaldo? Ah, não pode, né? Mudando um pouco de assunto O pior mesmo são os presentes, né? Não, sério Vamos retratar algumas cenas de como é mais ou menos Tá, vai, roda aí Roda a vinheta, Robertão Oi, linda, eu comprei um presentinho pra ti Mas eu juro que é só uma lembrancinha, tá? Ah, um grampo? Obrigada, tia E tu viu que ainda é estilizado, né? Eu que fiz cada parte com muito amor e carinho Ah, é? Eu percebi muito lindo, tia Vem até só a titia, que a titia tá com saudade, vem Tá Ai, que bom que você gostou do presente Eu pensei que eu ia errar nessa vez Minha querida, olha o que a titia trouxe pra você Ai, mãe, foi... Ai, mãe, foi de cinco Eu já não precisava, meu Deus Então, tchau Ô, Anderson, vem aqui aí pra cima pra gente Quando, meu Deus, tá aqui, pelo amor de Deus Dá um encanto, tia Vamos estar aqui na festa, né? Eu não queria ser discreta, mas... Um presente assim, não vai mudar Ah, não seja por isso, um abraço Ai, melhor presente que eu já ganhei na minha vida Presente mais valioso da festa, hein? Ah, com certeza Adivinha o que eu trouxe? Uma meia Isso ao ser cold E hoje, a tia Jane trouxe uma princesa da Cinderela, mas gostei muito bem macia Nossa, que criativa, tia, amei Obrigada, tia Isso aí foram alguns exemplos, né? Claro que tem vários, mas isso é o que a gente sabe É o que a gente realmente já passou na nossa vida Então, esses são alguns exemplos que a gente... Estão girando, girando Realmente, a gente não quer ofender ninguém aqui, tá? Se alguém se sentiu ofendido Eu peço desculpas aqui Eu peço desculpas porque realmente não foi a nossa intenção Era pra vocês rirem, se vocês não rirem Vocês não conseguiram rir também? Ó, desculpa também Manda pra inimigo Então, mais uma coisa é na hora de cantar parabéns, né, Luiz? Eu falo aí, sério Nossa, na hora de cantar parabéns você tem a vergonha alheia de si própria, né? Porque você já contou, tu tava naquela dancinha, sabe? Já contou pra tua tia Sempre a tia que caga, né? A tia é legal, mas a tia caga também Porque... Porque... Porque tu falou pra ela que tu gosta do guri que tava dançando contigo Ela te começa assim... Ela tem um plano maligno na tua cabeça, tipo... Vou tentar juntar esses dois Não, mas as tias são maneiras, as tias são maneiras Eu acho assim... Vou tentar juntar esses dois, mas ela acaba cagando Porque olha isso, na hora do parabéns Pai, deixa ela cagando... Pai, deixa ela cagando... Desculpa... Fica uma... Tá, vai... Não, eu acho que não... É, mas tá deslocando já... Pai de falar isso que mostra... Ah, foda-se... Não pode tomar foda-se... Ah, foda-se... Ah, foda-se... Ah, foda-se... Ah, pensei que tinha cagado o meu celular Calma aí, continua, velho Que susto... Ah, que susto... Meu pai... Meu pai chegou com uns ovos aqui Os ovos... Vai, vem cá, vem cá... No capítulo anterior... Vim, foi pra aparecer aqui... Vim, que pai, vem aqui... A gente tá falando com a parte de uma verdade... Será que dessa vez... Agora conseguiu a atenção do seu pai? Vai, vem cá, vem cá... Então, galera... Se você gostou do vídeo... Se inscreve no canal, viu? Agora eu acertei... Toma a Luísa, é o blue palco... Então é isso aí... Dá joinha no vídeo... Ah, e uma novidade também... Que a gente fez a nossa caixa postal, né? É, acho que semana passada... Não sei... Recentemente... Recentemente a gente fez a nossa caixa postal... Então a gente vai deixar aqui... Nossas redes sociais... Pra vocês nos seguirem... Caixa postal aqui embaixo... Pra... Pra se vocês quiserem se comunicar... Com a gente... Alguma coisa do tipo... E é isso aí, galera... Tchau, gente... Beijo...